Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem vindos a mais uma aula de programação web com Java Nessa videoaula a gente vai dar início já a codificação do nosso projeto O nosso projeto como eu falei vai ser um projeto de drogaria Eu vou fazer um desenvolvimento meio que bottle up Eu vou fazer primeiro, fazer toda a parte de persistência da nossa aplicação Para depois me preocupar com telas Para fazer a parte de persistência eu poderia usar várias formas No curso eu vou optar por utilizar o Hibernate O Hibernate ele é um framework para trabalhar com, para integrar a orientação objeto Com um banco de dados relacional Se vocês já assistiram o curso anterior Vocês vão lembrar que para trabalhar com o Hibernate Eu deveria entrar no site do Hibernate Baixar ele e daí configurar ele no nosso projeto Para baixar ele agora, como eu estou utilizando o Maven Isso vai facilitar bastante a vida para a gente O que eu vou ter que fazer? Então vocês vão abrir o Eclipse Vão abrir o nosso projeto E aí no nosso projeto Vocês vão abrir o arquivo POM O arquivo POM nós já expliquei o que é ele Aqui no arquivo POM, deixa eu maximizar aqui No arquivo POM você pode colocar o que a gente chama de dependências O que são dependências? Dependências é aquilo que o seu projeto depende Então por exemplo, o meu projeto depende do Hibernate Então eu vou precisar adicionar uma dependência disso Então para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar um comentário Comentário não é obrigatório, mas só para vocês saberem o que é dependências Vou apertar CTRL espaço E vou procurar a tag dependências no plural Tem que ser no plural Porque são várias dependências Agora o que você vai colocar aqui dentro? Aqui dentro você vai colocar todas as dependências que o seu projeto tiver Vão aparecer várias futuramente Para a aula de hoje a gente vai adicionar o Hibernate E a pergunta é Qual é a dependência do Hibernate? Toda dependência Maven, pessoal Você tem que saber três coisas Qual é o grupo Qual é o artefato E qual é a versão Isso aí para decorar, pessoal É meio impossível Então basicamente tem duas formas de você descobrir isso Uma você descobre no site oficial Por exemplo, o site oficial do Hibernate é esse aqui Hibernate.org Nós vamos usar o Hibernate ORM Então eu vou pressionar aqui o botão More Aí ele fala que o Hibernate atualmente está na versão 4.3.10 Só que se você entrar nesse botão Download Ele vai, no caso, mostrar Ele vai baixar o Hibernate externamente Não é o que eu quero Está aqui nesse botão Getting Started Aí ele explica o que você precisa O que nos interessa são essas linhas aqui Ele fala qual é o grupo Qual é o artefato E qual é a versão A dificuldade é que a maioria dos sites Não segue um padrão de onde está as coisas Então você tem que meio que vasculhar o site oficial Para achar onde ele fala a dependência do Maven Uma outra forma Tem alguns sites que são repositórios de pesquisa Por exemplo Um site é esse aqui MVNRepository.com Outro é esse aqui Search.maven.org Tem outros também Mas os dois mais famosos são esses que eu utilizo Eu venho aqui, por exemplo E escrevo Hibernate E mando pesquisar No caso O Hibernate que você vai usar O Hibernate Core Então esse daqui É o segundo que aparece Então eu vou clicar nele Aí Aparece todas as versões possíveis Essas versões que estão meio avermelhado São versões beta Alpha Essas coisas Eu não recomendo você utilizar A não ser que você tenha certeza Que quer usar uma versão Alpha As versões que estão Com fundo só branco São as versões oficiais Então perceba Que até o site já está Um pouco desatualizado Porque o site Mandou eu baixar A 4.3.10 Final Só que a última que saiu É a 4.3.11 Saiu em agosto de 2015 Então é só você clicar aqui No 4.3.11 Aí aparece o que eu preciso Aparece o grupo O artefato E a versão O outro site Mesma coisa Vamos ver Hibernate Tem que escrever Core já Para ganhar tempo Hibernate Core Está aqui Esse aqui eu acho Um pouco mais complicado De achar as coisas Mas está aqui Hibernate Core E aqui está aparecendo A versão Se eu clicar aqui Ele vai me mandar Para a última versão Eu tenho que apertar Aqui no All Então vem aqui All Aí ele me mostra Todas as versões Possíveis Está aqui 4.3.11 É só clicar nela Mesma coisa Ele te dá dependência Eu particularmente Gosto mais Do mvnrepository.com Eu acho ele Mais organizado Vamos então Pegar Depois eu vou deixar Na descrição do vídeo O link Para o site Do Hibernate E do meio Vem dos dois sites Onde você pode Encontrar O 4.3.11 Então eu vou vir aqui O que eu vou fazer Eu vou copiar Isso daqui Vou copiar Porque digitar Isso daqui Vai dar trabalho Pode ser que seja R Então eu vou copiar Volta lá no Eclipse E cola Dentro do dependências Aí dá um Ctrl Shift F Para formatar Ao você salvar O que vai acontecer Ele vai ver Se você tem Um Hibernate Na sua máquina Se você não tiver Ele vai conectar Com o repositório remoto E vai baixar O Hibernate Então eu vou salvar aqui Perceba que Ele começou A atualizar O meu projeto Então aí Você tem que esperar Ele atualizar Pode ser que ele demore Dependendo da velocidade Da sua Internet E pode ser que também Põe a gente problemas Alguma coisa Então ele está conectando Aqui Enquanto ele está Atualizando Comentando um pouco Sobre o que é o Hibernate Então O Hibernate Resume uma forma De facilitar Você trabalhar Com um banco De dados Em Java É um dos frameworks Mais famosos Atualmente Não é o único Existem Outras opções Então Vai do gosto De perguntar Qual que é o melhor Eu particularmente Gosto muito De utilizar o Hibernate Alguns já preferem Usar um outro Que se chama MyBets E por aí vai É questão de Gosto mesmo Então esperar Ele atualizar Aqui O que vai acontecer Também Ele vai começar A baixar Naquele diretório M2 Lembrando que O Maven Ele pode ser Um pouco lento Então ele vai Lá no M2 Ele começa Org Hibernate Ele começou A baixar Está aqui Org Hibernate Ele está Baixando as coisas O Hibernate Eu não lembro Quantos MB Ele tem agora Mas pode ser Que ele demore Um pouquinho Mas você pode No caso Ir programando Enquanto ele está Baixando Só vai ficar Dando as vezes Erro de compilação Essas coisas Mas não tem problema Então vamos continuar Enquanto ele está Baixando Enquanto ele está Terminando O que eu preciso Fazer para trabalhar Com o Hibernate A primeira coisa Que eu tenho que fazer Ele já baixou Tudo o que precisava Deixa eu ver Quanto ele baixou Só para falar Para vocês Ele baixou 5 MB Depois ele vai Baixar outras coisas Tem mais Dependências Que vão aparecer No futuro E daí Ele vai Baixando A gente vai Adicionando Então agora Eu preciso Então eu adicionei Uma dependência Deixa eu até Pôr um comentário Aqui Eu gosto de pôr Só para eu lembrar Hibernate Core Então eu vou adicionar Aqui essa dependência Só para a gente Saber um comentário Agora eu preciso Criar o arquivo De configuração Do Hibernate Esse arquivo De configuração Ele está lá No manual oficial Volta no site Oficial Do Hibernate E aqui na esquerda Você tem uma opção Chamada Documentation Você vai entrar No Documentation Aí no Documentation Você vai procurar 4, 3, 10 Tudo bem Estamos usando o 11 Mas não tem problema O 4, 3, 10 O 4, 3, 11 Deve ser bem próximo Aí você vai entrar Na documentação dele Ele tem a documentação Esse HTML Ele mostra o índice E esse aqui Ele mostra tudo Eu gosto mais De entrar nesse daqui Porque é mais fácil Eu pesquisar nele Então eu vou entrar nesse HTML Single Page Vou entrar nele Aí eu vou pesquisar Algo nele Vou então Vou pesquisar aqui Vou dar Ctrl F E vou mandar ele procurar Hibernate.cfg.xml Ele achou aqui Está no item 1, 1, 4 1, 1, 4 Está aqui O item 1, 1, 4 Essa aqui É a configuração Do Hibernate Que você precisa fazer Se você perceber É bem feio As coisas para digitar Decorar também Para digitar Impossível Então Eu vou fazer o que? Eu vou basicamente Copiar E colar as coisas Tá Vamos então começar A fazer Vamos voltar no Eclipse Vamos abrir aqui O Java Resources Aí Quando eu expliquei Para vocês Eu falei o seguinte Ó O segundo diretório Aqui É onde fica Os arquivos De configuração Ou seja O hibernate.cfg Vai ter que ficar Aqui dentro Porque é aqui dentro Que eu vou ter que Colocar as configurações O hibernate.cfg É um arquivo De configuração No formato XML Então eu vou ter que Criar um XML Aqui dentro Então botão direito No resources Opção new Aí opção Outro Other Aí você vai procurar A aba XML E o arquivo XML File Vai pressionar O botão next O nome Pessoal dele É bom Seguir o padrão O nome dele É Hibernate .cfg .xml Ah Poderia dar Outro nome Poderia Mas aí você Tem que fazer Outras configurações Para ensinar O hibernate A achar o arquivo Então minha sugestão É usar o nome Padrão Digitou o nome Padrão Pressiona o botão Finish Então a linha 1 Ele já criou Para a gente Que é a linha Onde ele fala Que é um arquivo XML Com codificação UTF 8 Vamos voltar Agora lá no site Vamos pegar Essa primeira linha Que nós já temos Ela Então não preciso dela Pega A partir da segunda linha Até Esse Hibernate Configuration Copia tudo Isso aqui Copia tudo Aí vou dar Ctrl C Vamos lá No nosso XML E vamos dar Ctrl V Vamos dar Ctrl C Vamos dar Ctrl V Se quiser Dar um Ctrl Shift F Para formatar Perfeito Bem Explicando Para vocês As coisas Da linha 3 A linha 5 É um Cabeçalho Então Isso aí é sempre Padrão É sempre Copia E cola A linha 7 O próprio nome diz Começa a configuração Do Hibernate E termina Na linha 39 A linha 9 Até a linha 37 São parâmetros Para criar Uma fábrica De sessão O que seria Uma fábrica De sessão É toda vez Que o Hibernate Ele quer conversar Com o banco Ele tem que criar Uma sessão Quando ele Para de Conversar Ele quebra Essa sessão Por exemplo Quando você liga Para uma pessoa Você se liga Para o celular De uma pessoa É como se você Tivesse abrido Uma sessão Com essa pessoa Durante esse tempo De sessão Você consegue Mandar dados E receber dados Você dialoga Com outra pessoa Quando você Finaliza a ligação Não tem mais como Você falar Com aquela pessoa Então a fábrica De sessão Serve para isso Ela é uma parte Do Hibernate Especializada Em criar sessões Para isso Eu preciso criar Algumas coisas A primeira coisa Que eu tenho que criar É da linha 12 Até a linha 15 Da linha 12 Até a linha 15 Aqui está em inglês Mas vamos colocar aqui São as configurações De conexão Ao banco de dados Então Configurações De conexão Com o banco De dados Se quiser deixar em inglês Também Não tem problema Lembrando que isso aqui É um comentário Da linha 11 A primeira coisa Que eu tenho que fazer É fazer o Driver class O driver class É o banco de dados Que a gente trabalha Todos eles Tem em driver É o mesmo princípio De driver de hardware O driver serve Para ensinar O Hibernate A como se conectar Com o banco Cada banco Tem o seu driver Então aqui Esse driver Que ele está sugerindo Aqui Não é o driver Do MySQL Geralmente Na documentação Ele tem os drivers Deixa eu achar Aqui onde que está Com o MySQL Opa Não Ele não vai ter O driver Do MySQL Aqui Vou ter que passar Para vocês Deixa eu ver Na documentação De cabeça Ele não vai ter mesmo Então eu vou passar Para vocês Qual é O driver Deixa eu só fazer Mais uma pesquisa Só para confirmar Não Não tem O driver Do MySQL Pessoal Vou passar para vocês De cabeça Mas no caso Está no site Do MySQL Se você Por exemplo Entrar aqui no Google Vamos entrar no Google Aqui No Google E digitar MySQL JDBC Driver Aí No site Ele tem um link Onde ele explica Isso daí Mas eu já vou passar Para vocês Para a gente ganhar Um pouco de tempo Então aqui O driver Do MySQL É com Ponto MySQL Ponto JDBC Ponto Driver Com D Maiúsculo O único que é Maiúsculo É a palavra Driver Cada banco Tem o driver Diferente Então se for Do Postgre Você tem que achar Qual é O driver Class Do Postgre Se for SQL Server Mesma coisa O segundo Aqui É a URL De conexão A URL De conexão Geralmente Ela funciona Assim Primeiro Eu escrevo Qual é o tipo De conexão Que o Java Usa O Java Usa dois tipos JDBC Ou ODBC Então no caso Eu quero usar Conexão JDBC Aí eu coloco Dois pontos O nome Do banco Dois pontos MySQL Aí essa terceira Parte O MySQL Não precisa Então aqui Primeiro eu falo Que o tipo Da conexão Vai ser JDBC Dois pontos Qual é o banco Dois pontos Barra Barra Aqui no Barra Barra Depois Eu tenho que colocar Qual é O IP O IP Nosso É o IP Local Ah eu não lembro Sérgio Onde que eu configurei O IP Lá no Workbench Quando você instalou O Workbench Tem o IP Deixa eu abrir Aqui meu Workbench Está aqui Olha o IP 127 001 Dois pontos A porta Então eu vou vir aqui E vou colocar isso 127 0.0 0.1 Dois pontos A porta 3.306 Aí eu tenho que Por barra O nome do banco De dados Mas aqui eu vou falar Mas Sérgio Você não criou O banco de dados Está certo Eu não criei O banco de dados Vamos criar ele Agora então Lá no Workbench É bem rapidinho Clica no botão Conexão local Clica nesse botão Aqui Dentro Tem a palavra Teste Esse aqui já é um banco De teste Padrão Dá o botão Direito Aqui Aí você vai escolher A opção Create Schema Aí você vai dar O nome Eu vou chamar de Drogaria mesmo E vou apertar O botão Apply Aí apertou O botão Apply É só apertar O botão Apply Novamente E o botão Finish Pronto Criei o banco De dados O Hibernate Ele não cria O banco Ele só cria Tabelas Então banco Você tem que criar Para estar utilizando Então agora Eu vou conectar No Drogaria Volta Oracle URL Você vai achar Na internet Agora aqui Eu vou colocar O usuário O usuário Nosso É o Root E aqui No password Eu vou colocar A senha A senha Que eu coloquei Se vocês lembrarem Era Q1 W2 E3 R4 Vocês tem que colocar A senha De vocês Se colocou Igual a minha Perfeita Senão vocês vão ter que lembrar Qual senha Que vocês Utilizaram Agora aqui Essa propriedade É o tamanho Do pool De conexões Ou seja Quantas conexões Que ele abre Quantas seções Ele abre Ao mesmo tempo Então aqui Ele está falando Que ele vai abrir Uma seção Por vez Futuramente Em projetos Mais profissionais Provavelmente Vocês vão mexer Nessa linha Como o nosso projeto É didático Não tem muito Que esquentar A cabeça Então aqui Eu vou colocar É o Pool De conexões Vou deixar Um mesmo Que é o Padrão dele mesmo Então Deixar um Aqui Que é o importante O dialeto O que é o dialeto O hibernate Ele roda Por cima do banco Então Quer dizer Que o hibernate Ele dispara Comandos Pro banco Então Ele precisa saber Qual é o idioma Do banco Isso aí Ele chama De dialeto O dialeto Tem na documentação Oficial Deixa eu achar Aqui MySQL Aqui Está no item 3, 4, 1 Olha todos os dialetos Que o MySQL Suporta Todos os dialetos O MySQL Ele tem 1, 2, 3, 4 5 dialetos Tem 5 dialetos Tem 5 dialetos Para usar Alguns para Inodb Alguns para Maisan Eu vou usar Esse aqui MySQL 5 Com Inodb O inodb É aquele Com integridade Referencial O Maisan É aquele Que as tabelas Eu posso Deletar o pai Mesmo Ele tendo Filhos Então Eu vou escolher Esse daqui Vou copiar Isso daqui Para ganhar tempo Então Lembrando Está no item 3, 4, 1 E vou Colar Aqui no lugar Desse dialeto Aqui Salvei Agora O que eu vou fazer Esse aqui Também é padrão Esse aqui É o gerenciamento Do contexto Da sessão Ele está falando Que vai ser gerenciado Por threads Então Pode deixar A opção Padrão Mesmo Sem mexer Então aqui É o gerenciamento Do contexto Das sessões Então Vamos Deixar padrão Mesmo Tanto que você pode apagar Mas eu vou deixar Esse aqui Ele é a cache De segundo nível A cache De segundo nível Pessoal Seria o seguinte O hibernate É igual o cache Do computador Mesmo O hibernate Aquilo que você mais usa Ele faz caches Por padrão Ele tem uma cache De primeiro nível Que fica as coisas Que você mais usa E com isso Ele evita De você Ter que ficar Acessando muito o banco A cache do segundo nível Também serve para isso Mas eu tenho que configurar Algumas coisas a mais Então Eu vou Basicamente Deixar Sem mesmo Aqui Deixar essa opção padrão Para ele desativar A cache De segundo nível Aqui Esse comando Serve para ele Mostrar os SQL Gerados Então Esse aqui é legal Para efeito de console Para eu ver O que está acontecendo Então Aqui Ele mostra As SQL Geradas Ele Todo comando SQL Insert Delete Update O que for acontecendo Vai aparecer True Vai aparecer No console Para você ver Esse aqui Serve para eu Criar as tabelas Do banco Então Esse aqui Ele cria As tabelas Do banco De dados Aqui Eu tenho Posso colocar Três opções Eu posso colocar Create Posso colocar Update Ou posso colocar Validate O create Ele apaga Tudo Até os dados E cria As tabelas Do zero O update Ele tenta Manter os dados Ele tenta Manter os dados E tenta Atualizar as tabelas O validate Ele só checa Se o que você fez No java Está igual No banco Eu geralmente Como a gente está começando Vamos começar Com o create Essa linha 35 aqui Vamos apagar Por enquanto Depois eu vou explicar Para que ela serve Se você deixar Ela vai dar erro Então vamos apagar Essa linha 35 Pronto Fizemos a Configuração Nossa Do hibernate Ah Já está pronto Não Não está pronto Pessoal O negócio É O que eu fiz Eu só Configurei O hibernate Agora o que eu vou ter que fazer Eu fiz as configurações Agora eu vou ter que criar Uma classe Que Abre conexões Para mim Mas só para não ficar Muito longo A videoaula Eu vou parar Aqui por esse momento Nesse ponto E aí a gente Continua na próxima Videoaula Então por enquanto Não dá para testar Eu vou deixar esse código Também o link No github Para vocês Terem o passo a passo E aí depois Vocês podem baixar De lá Então pessoal Não esqueça De dar aquela força Para o canal Curtindo e compartilhando O canal e a aula A gente se vê Na próxima aula Abraços Até a próxima E aí